Bom dia, meus amores. Turminha do Infantil Quadro, não é tarde. Vamos dançar com a tia? O cavalinho já pulou da cama. E o pintinho tirou seu pijama. E o porquinho já caiu na lama. Na fazendinha é maior. Deixar de mar e vem pra cá. Que o sol raiou e agora é hora de brincar. Bom dia, meus amores. Hoje é segunda-feira e a nossa aula hoje é de linguagem com a vogal U. Mas a tia vai falar das outras vogais que nós já estudamos. Vamos fazer a nossa oração? Vamos lá. Tô muito feliz, viu? A gente tá com vocês mais uma semana que será com certeza abençoada. Eu espero que vocês estejam aí sentadinhos com o material de vocês pra nossa aula. Tá certo? Pra gente aprender bastante. Então vamos lá. Olá, querido Papai do Céu. A nossa aula já vai começar. Gostaríamos que o Senhor viesse conosco ficar. Por favor, abençoe a minha mamãe, o meu papai, os meus coleguinhas, a tia Átira. Em nome de Jesus. Amém! E vamos dar início à nossa aula da vogal U. U de urubu. U de uva. E eu vou mostrar pra vocês que o U também pode ser de ursinho. E eu vou mostrar as quatro formas da vogal U, como a tia sempre está mostrando pra vocês. Certo? Existe a vogal U maiúscula e minúscula, né? De forma. Que é muito comum, né? Nós estudarmos, nós vermos, lermos livros, né? Dessa forma. E a letra U cursiva, maiúscula e minúscula, que nós também costumamos usar bastante. Eu vou mostrar pra vocês aqui as quatro formas da vogal U. U de urso. Tá certo? Então, essa é a vogal U e a tia está passando pra vocês as quatro formas. Vamos agora cantar a música das vogais. A tia vai revisar com vocês agora as cinco vogais e elas são amiguinhas. Nós estudamos, né? Uma por uma. E quando a tia terminar de mostrar pra vocês, de estudar com vocês a vogal U, na próxima semana a tia traz todas as vogais pra gente se divertir muito. Então, vamos lá com a tia aqui, olhando no quadro. E aí vocês vão me dizendo, né? Eu vou apontando e vocês vão falando o nome da vogal que nós já estudamos. Vamos lá. Nós temos aqui a vogal U. A. Nós aprendemos que a vogal A, ela é A de abelha, A de avião, A de adna. Nós temos aqui a vogal U. A vogal U. A vogal U é de elefante, de escovinha. A vogal U é de escola. No momento, nós não estamos podendo vir pra escola, mas a letrinha E é de escola, né? A escola inicia com a vogal E. Nós temos também a vogal I. Sobe, desce e pinga. A tia já mostrou pra vocês. A tia já mostrou pra vocês como, né? O movimento de cada vogal. Nós estudamos semana passada a vogal O e foi muito legal. A gente viu muitas gravuras que iniciam com a vogal O. Lembram do óculos da vovó que a tia trouxe pra mostrar pra vocês? Ela é toda redondinha, né? E parece uma bola de soprar. E hoje a tia veio apresentar pra vocês a vogal U. U de uru, bu. U de uva. Então vamos lá cantar a música das vogais. A, 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 a minha abelhinha A, 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 a minha abelhinha Ai que bom seria se ela fosse minha Ai que bom seria se ela fosse minha É, é, é minha escovinha É, é, é minha escovinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Quem te pôs a mão sabendo que és minha E, 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 e o índio se escondeu E, 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 e o índio se escondeu Quando viu o amigo ele apareceu Quando viu o amigo ele apareceu Ó, 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 óculos da vovó Ó, 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 óculos da vovó Todo quebradinho de uma perna só Todo quebradinho de uma perna só U, 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 seu urubu U, 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 seu urubu Quem te pôs brincando com o seu peru Quem te pôs brincando com o seu peru Então hoje nós iremos estudar Como se faz, né? É a vogal U U de urubu U de uva Nós temos a vogal U Maiúscula Eu não sei se dá pra vocês verem Eu vou até trazer aqui Mais pertinho pra vocês verem A vogal U maiúscula De Ubirajara Que é o nome desse menino E escreve com a letra U maiúscula É muito fácil de fazer Vamos lá passar o dedinho Junto com a tia Desceu Subiu Desceu Puxou a perninha Essa é a vogal U maiúscula Em que nós escrevemos os nomes das pessoas dos lugares Agora a tia vai mostrar pra vocês a vogal U minúscula E vocês também irão passar o dedinho U de urubu Vamos lá U de urso Como nós já vimos Vamos Esse é o movimento da vogal U minúscula Cussiva Vamos lá Subiu Chegou lá em cima da montanha Desceu Subiu novamente Fez uma perninha É muito fácil fazer a vogal U Mais uma letrinha que nós estamos estudando E eu sei que vocês irão amar e realizar a tarefinha com todo o capricho Vamos agora, deixa eu ver o que eu trouxe pra vocês As quatro formas que eu já mostrei Aqui novamente a letrinha que eu já havia mostrado pra vocês Assim o movimento E agora nós vamos fazer a atividade do nosso livro de matemática Nosso livro de matemática De linguagem O nosso livrinho azul A tia já tá pensando na aula de amanhã Na aula de matemática Mas hoje é a nossa aula de linguagem O livrinho azul Na página 45 Olha aqui embaixo As quatro formas que a tia mostrou pra vocês Agora vocês irão passar o dedinho Olha aí no livro de vocês Passa o dedinho E vamos ver o que a questão está pedindo Nós iremos novamente Vocês já usaram a cor azul Nós iremos usar novamente a cor azul Pra pintar a letrinha estudada Na questão seguinte Você vai exercitar a escrita da vogal U Cobrindo o pontilhado Mais de uma vez Que é pra vocês treinarem Tá bom? Vamos agora Fizemos a página 45 Vamos pra página 46 Na página 46 Nós temos novamente A escrita da vogal U Vocês irão exercitar a letrinha Bem caprichada Já do lado nós temos algumas gravuras Que iniciam com a vogal U Vocês já aprenderam Que a tia já mostrou pra vocês Que o urubu Inicia com a vogal U Então vocês irão pintar Avião Inicia com a outra letrinha Com a outra letrinha Que nós já estudamos Só que não é a de hoje Não é a que a questão está pedindo Então eu não vou pintar o avião Eu vou pintar Essa gravura aqui Como é o nome dessa gravura? Urso Então eu vou pintar o ursinho Porque ele inicia com a vogal U Eu não vou pintar a iguana E nem o osso Mas eu vou pintar O número 1 Que aparece aqui nas gravuras Então vocês irão pintar O urubu O urso E o numeral 1 Porque inicia com a vogal U Página 46 Tá muito fácil, né? Essa questão do nosso livro Rapidinho vocês irão fazer Quer dizer que vocês tem lápis, estojo Então dá pra fazer tudo bem bonito e colorido, né? Vamos pra página 47 Que é a nossa última página Prestem atenção Que agora não é pra cobrir Agora é pra fazer E eu quero ver Quem está fazendo Bem direitinho Tem que ter paciência Espera na hora que a mamãe estiver ensinando Tá bom? Não tem problema se errar Passa a borracha E faz novamente Vamos lá Complete as palavras escrevendo a vogal U Urso Está faltando a vogal U no quadradinho Para completar a palavra urubu Está faltando a letrinha U Agora na palavrinha buzina Também está faltando a vogal U E cuca, né? A cuca lá do desenho do sítio do pica-pau amarelo Colocou a vogal U nos quadradinhos Aí você vem aqui pra cruzadinha E nessa cruzadinha Você vai completar com a letrinha U Que está faltando No caso aqui Está faltando a letrinha U de urubu Tem um, dois, três Us a vogal urubu E aqui no nome cuca Também está faltando a vogal U U de urubu Né? O seu urubu ele vive brincando com o seu peru Então a nossa atividade de hoje Foi da vogal U Espero que vocês tenham gostado Tenham feito, né? Passado o beijinho na vogal U A gente trabalhou agora no nosso livro A letrinha U De forma Que é essa letrinha aqui Está certo? Então vocês fizeram bastante Mas quem fizer a minúscula possível Também não tem problema Essa letrinha também mostrou pra vocês Tá bom? Então espero vocês Na nossa próxima aula, né? Nós teremos já já A nossa aula de caligrafia Até lá Tchau E aí a mulher tem que...